Sim, chegou o dia mais esperado do mês, o prêmio Sr. Bovino Gadoso, é, ele voltou, acharam que eu esqueci, né, bem, eu dei uma esquecida mesmo, mas agora ele voltou, aquele prêmio que premia os projetos de bife que realmente amam o chicote do fazendeiro, porque para ser o Sr. Bovino Gadoso não basta sofrer na mão do governo, tem que sofrer muito e ainda gostar, defender e fazer o L, faz o L aí bezerro. Para essa edição do prêmio temos três candidatos fortíssimos na categoria fiz o L e agora me ferrei. Nessa categoria temos muitas pessoas envolvidas, mas vamos premiar aqueles que são top, que acharam por algum motivo que colocar um pinguço corrupto socialista na presidência ia melhorar as coisas aqui no curral da Bovino Holândia.